Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. TECOL, construindo o seu sonho. Rondon Coxos. E EIRILAR, a melhor para o seu lar. E aí galera do Vaguinho Animal, muito, mas muito boa tarde a cada um de vocês. E sejam todos muito bem-vindos à tela do SBT. Na nossa frente somos só eu e você. No programa mais animal do Brasil, Vaguinho Animal, você fala, prepare-se. Alô mulher, alô meu marido, alô meus filhos, alô galera do rodeio, pessoal do sertanejo, pessoal que mora na cidade, na área rural. Está começando o programa Vaguinho Animal, você fala, prepare-se. Diretamente dessa arena linda, olha que estúdio lindo preparou para nós hoje, nosso Deus. Diretamente da arena de Catanduva. LALALALA, LALALA, LALALA, LHL, LHL, LH, 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 LH. LH, LH, LH. LH, 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 LH. LH, LH. LH, LH. 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 LH Bom, galera, aqui na querida Catanduba, sabe por que o clube de rodeio chama Os Brabos? Porque aqui só tem gente brava, mas brava por rodeio, brava por qualidade, brava por ver as melhores montarias do Brasil e do mundo. E o nosso diretor de rodeio, o Sapão, que arregaçou as mangas, porque, gente, mais de dois anos parado, proibido de trabalhar. Catanduba, a região inteira, estava com sede, com saudade, deu uma das melhores festas do interior de São Paulo. Começar te perguntando uma pergunta simples, Sapão, que não tem nada de simples. Me fala uma coisa, meu irmão, organizar um rodeio desse porte, desse tamanho, trazendo narradores como Almir Câmara, o Eri Paraíso, o Zan Ribeiro, a CR, Tropa de Cavalo. Rapaz, quantos meses você ficou pensando nesse rodeio? Fala pra nós. Até pro povo, viu, gente, quer fazer um rodeio desse porte? Pensa bem, porque não é fácil, não. É, realmente é bem complicado. De pronto é fácil, viu, né? Não, é bastante tempo, é bastante tempo. E esse ano foi a toca de caixa, né? É, aí, ó. Porque nós tivemos o problema da pandemia e ninguém sabia realmente se ia estar liberado ou não, né? Então foi passando o carnaval e nós já se preparando, né, pro rodeio. Aí após o carnaval que viu que liberou realmente, aí nós tivemos muito pouco tempo de fazer. Trabalhou o triplo, então. O triplo, lógico. Ainda bem que nós temos uma equipe muito afiada e, graças a Deus, deu certo. E vai pra disputa primeiro. Recursamos a bundouca. É, esse é o seu treinador. Vai acabar na nação de animal veloz. O Joe Fly. É de um de ação. Leva do terceiro também. Vem acelerando pra reta final. Na nação de animal veloz. O Joe Fly. É o seu treinador. É, graça da pressão. É, Guilherme Romanoani. Vai lutando na cheira de uma barra católica. Vai consertando animal no segundo também. Lá no terceiro também. É, Guilherme Romanoani. É, na cidade de Catanduba. Ela pede pra ela, Catanduba. Foi campeão do rancho Roma. Ela ia treinando por Réa Cunha. Vai treinando bonito. Vai com ela, Catanduba. Vem na reta final do terceiro também. Vai, Catanduba. Vai trabalhando na ação. Vai, vai, vai buscando. Vem se empurrar. Sempre na ação e deixa virar. Leva no terceiro também. A Ana Beatriz do Amaral. Da cidade de Catanduba. Disparado. Foi o primeiro competidor brasileiro aí pros Estados Unidos. Lembra aquele formado, aquela Copa Americana? Foi esse homem que trouxe. Um jeito diferenciado de julgar rodeio. Todos os competidores amam essa fera. Dona do circuito de rodeio. E assim como o Sinar Ribeiro acabou de falar a entrevista muito bem dele. É ele mesmo. Direto da novela América. Até isso, homem foi. Tema da novela América foi ele aqui. Tião Procopio. Tião, quantos anos já rodei? Desde quantos você foi pros Estados Unidos? Eu fui pra... Fiquei montando na PRCA. É o campeonato que tinha lá. Em 80. Depois aí, finalzinho de 80, eu voltei pro Brasil. Aí comecei a levar os touros aqui. Que a gente não tinha ainda os touros. Rodeio de touros nos rodeiros. Só com o Tião. E aí eu levava touros pra fazer a apresentação. Cinco, seis touros, entendeu? Fazer a apresentação. Foi onde começou tudo aí. Então, gente, pra quem ainda não conhece a história. Desse excelentíssimo juiz de rodeio, Tião Procopio. Se hoje nós temos 14 títulos mundiais. Tem que se agradecer muito, só. Porque foi através dele que começamos aí nos Estados Unidos a peonada brasileira ganhar tudo. Abriu! Abriu! A cancela, viajou! Saiu! A cancela, viajou! É agora a garota ali! O empimido boniz! A maior nota de onde ele faz o trabalho bonito de todo momento! Abriu! Ele pode pegar! A cancela na flor do carimbo ali! Achou a abertura da força! Agora a garota ali no dedicado! É só o trabalho dele explorando! O fundo é bonito! Como é que está sendo a experiência com o nosso presidente, o nosso pré-cadidado deputado federal Varginha Smartcast que está no meio de um rodeio hoje com 20 mil pessoas. Primeiro agradecer, Vaguinho. Parabenizar o senhor por trazer essa alegria para essas pessoas. Vai dizer que eu sou caipira. Eu sou do interior de São Paulo, nascido em Mojiguassu. Tem festa de peão lá. Tem o pezinho vermelho então. Sempre estive lá. É minha casa. Eu trabalho em São Paulo. E outra, sou cidadão catando vence. Mauricião, aqui parceiro nosso, vereador, me concedeu essa honra de ser cidadão catanduvense. Catanduva é uma cidade que desde o início, de todos os projetos que a gente toca, sempre acreditou, sempre apoiou. Então é minha obrigação vir aqui prestigiar a cidade. Retribuir o carinho. Sendo ver os amigos, retribuir o carinho, divertir um pouco e ver você apresentar como você apresentou agora. Tem mais daqui a pouco. Vamos se bora para o Ravo Intervalo. E a gente volta aqui no SBT é já, já! Fala, galera! Aqui é o Mike. Aqui é o Rodrigo. E também estamos junto com o nosso parceiro Vaguinho Animal. Se bora! Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. TECOL. Construindo o seu sonho. Rondon Coxos. E Eirilar. A melhor para o seu lar. A tudo d'água, tudo tem, tudo de bom. A tudo d'água, tudo tem pra construção. A tudo d'água, tem o que você precisa. É na tudo d'água que você se realiza. A tudo d'água, na avenida, tudo tem. O melhor negócio vem fazer você também. E a tudo d'água, tudo tem, tudo de bom. A tudo d'água é a grande solução. A tudo d'água, tudo tem pra construção. A tudo d'água, a estrela da sua construção. Vem aí, a 52ª Expo de Nhandeara. Do dia 23 a 25 de junho. Dia 23, Mato Grosso e Matias. Tem que esquecer. Dia 24, Leonardo. Dia 25, Raça Negra. Cheia de maníacos. Hugo e Heitor. Vem se pode ir, amizade com ele. Participe com a gente. Entrada Franca, todas as noites. Realização Associação Nhandearense de Rodeios e Tradições Rurais. Apoio Prefeitura e Câmara Municipal de Nhandeara. Apoio Prefeitura e Câmara Municipal de Nhandeara. A gente só consulta, vem. Você que gosta de cuidar do seu automóvel, aqui é o lugar certo. Produtos de primeira linha para estética veicular. Ceras, xampus, revitalizadores, polidores e muitos outros. Venha conhecer. ERN Automotive, em Andradina, São Paulo. A água potável é um de nossos bens mais preciosos. Portanto, é necessário que cada um de nós faça a sua parte para proteger este recurso tão valioso. Adotando hábitos mais sustentáveis que contribuem para proporcionar água de boa qualidade para nossa e futuras gerações. Agora seu aluguel vale desconto. A TECOL está trazendo o portal Pago Aluguel. Ganhe até 6 mil reais em desconto na conquista da sua casa ou AP. Escolha seu imóvel e acesse. Pago aluguel.com.br Vem aí o Juninão de Meridiano. Dia 25 de junho, a partir das 19 horas. Muita pipoca, algodão doce, quentão, leite com chocolate e muito mais. Além de brinquedos, touro mecânico, quadrilha das crianças e show pirotécnico. E shows com João Marcos e Vinícius. E Hugo e Tiago. A apresentação é do Vaguinho Animal, do SBT. Juninão de Meridiano. 25 de junho, na rua João Savazzi, em frente à rodoviária. Realização Prefeitura e Câmara Municipal de Meridiano. Já conhece a Foco, Som e Luz? A melhor parceira dos maiores eventos do Brasil. Equipamentos de última geração, profissionais qualificados, espaço próprio e mais de 16 anos de expertise e criatividade no segmento de shows, convenções empresariais, eventos corporativos, festivais de música, rodeios, leilões, aniversários, casamentos e muito mais. Entre em contato pelas nossas redes sociais. Foco, Som e Luz. Transformando ideias em realidade. A força, a coragem, a determinação. Ultimate Fighter Boons. Ultimate Fighter Boons. O novo lançamento Sumetown. O quadro que surpreendeu as famílias do nosso interior. Agora está em Rio Preto. Sonho Animal. A sua casa do jeito que você sempre sonhou. Responda nos endereços abaixo. Qual é o cômodo da sua casa que você quer reformar? E boa sorte. Sonho Animal Rio Preto. Oferecimento. A Tudo d'Água. A estrela da sua construção. ISBT. 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 Programa Vaguinho Animal. Oferecimento. TECOL. Construindo o seu sonho. Rondon Coxos. E EIRILAR. A melhor para o seu lar. Eita lasqueira, mundão velho sem porteira. Aos coboys e calguéus do rodeio brasileiro. São firmes na rocha com o Senhor Jesus mais firmes do que a arueira. Estamos continuando o programa mais animado do Brasil. Você fala, segura peão. Estamos aqui levando muita emoção. E agora, galera que está aqui ligada no Vaguinho Animal no SBT. Mais um recado especial para mim e para você. Galera, então você que mora no sítio Fazenda. Sou nosso amigo Tiago, daqui da Foco, Sonho em Luz. Lá na área rural, ele também fica lá, o barulhinho. O barulhinho que o Tiago é o mais gosta. Sabe qual que é? O Fernando da Foco, Sonho em Luz. É assim, ó. É o barulho da pressão. É verdade. Aquele cheiro da carne de costela. A carne de porco saindo da panela em Lilar. A melhor para o meu e seu horário. É uma panela que está à nossa altura. A altura de você, mulher que gosta de cozinhar. Você, homem, vovô, avovó, biso, bisavó. As crianças que estão cozinhando. As universitárias, universitárias. Na sua cozinha, não pode faltar essa marca. Que vai completar agora em maio 45 anos. E para você adquirir essa linda panela de pressão. Como é que eu faço? Que tem oito travas de segurança. Três milímetros de espessura. Mantém o sabor como nenhuma outra marca dentro da panela. Lindo jogo de panelas. Lá você tem o mereteiro, coqueteireiro e tantos outros produtos. Assadeira para bolo e pipoqueira. Tudo que você imaginar. São mais de 500 produtos. Como que eu faço para comprar, vaguinho? Como que eu faço? Compre agora no conforto de sua casa. Isso mesmo, Sonho Cabota. Pegue o celular ou tablet, computador. Entre no site oficial da eirilar.com.br. Conforme vocês estão vendo aqui agora. Escolha o seu produto da sua preferência. Marque, coloque no carrinho de compra. Marque no final a palavra, vaguinho 20. Que vocês terão de 20% a 50% de desconto. Irá entregar aí na sua casa, no seu apartamento, na sua cidade, na sua área rural. Com a maior segurança do mundo. Ei, Irilar. A melhor para o meu e para o celular. Completando agora em maio 45 anos, Sonho Cabota. E quem ganha um presente? É todo mundo que está nos assistindo, Sonho Cabota. Ei, Irilar. A melhor para o meu e para o celular. E agora vem mais uma super receita, Arim. Da eirilar. No nosso quadro Culinária, Arimão. Vem pra cá, Irilar. Boa tarde, vaguinho. Estamos aqui direto do estúdio Eirilar. Para gravar mais uma receita do nosso quadro Culinária Animal. E hoje nós vamos fazer uma deliciosa receita. Um filé mignon com molho de queijo e champignon grelhado. Para essa receita, nós vamos usar uma WOC 2.7 milímetros. Antiaderente. Ela é toda aberta, sem tampa. E para adquirir essa panela e qualquer produto Erilar, acesse o site. E nesse mês de aniversário, você pode adquirir até 50% de desconto. Panela bem quente, fogo bem alto. Vou selar o filé mignon. Ele já está temperado com sal e pimenta do reino. Um pouquinho de azeite no fundo da nossa WOC. Bem pouquinho mesmo. E vamos começar o processo de selar o nosso filé. Quando aos poucos não enche a panela, para não perder muita temperatura. Se não vai soltar água, eu não quero... Só quero selar o nosso filé mesmo. Rapidamente aqui, ó. Já vamos virando ele, já selado. Já vou reservar ele. E agora nós vamos iniciar o nosso processo do nosso molho. Mais um pouquinho de azeite. O champignon em conserva. Vamos puxar ele. Um pouquinho de manteiga. O champignon já está bem selado. Manteiga entrou na receita. A cebola em cubos médios, uma cebola. Nesse ponto, eu já começo a acertar o sal da nossa receita. E a cebola ajuda com que ela soa, solta um pouco da água. Que é isso que eu quero dela aqui agora. Vamos adicionar nosso creme de leite. Aqui eu estou usando de caixinha. Se você for usar o de lata, vale lembrar que tem tirado o fogo, se não ele talha. Eu vou deixar ele ferver, reduzir, dois, três minutinhos. Vai dar o ponto de nape. Depois eu adiciono o queijo e volto o filé para dar o ponto de coxão dela. Bom, após três minutos, já voltamos nosso ponto de nape. Vou mostrar para vocês como que é. A colher passa o dedo rapidamente e ele não junta. Agora eu vou voltar os filés para dar o ponto de cozimento. Eles só estão selados. O fogo está baixo, bem baixo, para nós não secarmos muito esse caldo, esse molho. Acerto a pimenta do reino. Mais um pouquinho de sal. E agora, junto com o nosso cozimento do filé, aqui eu tenho parmesão picadinho em cubinhos. Mais ou menos umas 250 gramas de parmesão. Pode substituir por qualquer outro tipo de queijo. Aqui ele já está finalizado, já está pronto. Os cubos de parmesão não vão derreter completamente. Vai ficar um derretido, outro um pouquinho mais al dente. Nosso creme já está bem encorpado. Nosso prato já está finalizado. Nosso filé mignon com molho de queijo champignon grelhado. Então é isso, galera. Agora nós vamos para a melhor parte do dia, que é montar e degustar nosso prato. Um prato muito bem harmônico. Então é isso. Mais uma receita para o nosso quadro culinário animal. Espero que vocês façam, espero que vocês reproduzam a nossa receita. Anotem, salvem as receitas nas nossas redes sociais. E se fizer, posta, marquem a Edilar, marquem Chef Neto Cabreira, Gusto Refinato, Vaguinho. E espero que mais uma sugestão para um fim de semana. É isso. Agora é só degustar. Para o prato ficar melhor ainda, tem que usar as panelas e utensílios da Edilar. Você vê que a panela não grudou, não teve raspa de molho no fundo, antiaderente perfeito. O tamanho da panela, a gente grelhou seis torneiros de filé mignon em uma panela só. Está tudo aqui. E é isso então. Espero que vocês degustem, espero que vocês façam, curta com a sua família. Um abraço, Vaguinho. E até sábado que vem, mais um quadro culinário animal. Edilar, 45 anos. A melhor para o seu lar. Vamos direto com essa super mega construtora. TECOL Construtora, TECOL Engenharia. A minha alegria de hoje e de todos os dias. Alô, seu Aurélio, alô, seu Valdir. A TECOL Construtora, TECOL Engenharia, está com um super lançamento em Birigui para você. É isso mesmo. O residencial Ilha de Míconos, torre de oito andares com sacada gourmet. Isso mesmo. Garagem coberta, área pet para o seu cãozinho, para o seu gatinho. Área de lazer. E é claro, um ambiente 100% familiar com parcelas que cabem no seu bolso. É o melhor investimento da sua vida. É a TECOL Construtora, trazendo até Birigui. Residencial Ilha de Míconos. Vai lá, seu plantão de venda todos os dias. Fale com todos os corretores e corretoras da TECOL Construtora, TECOL Engenharia. E em Aracatuba, o residencial Paquere 1 e o Paquere 2. Já foram entregues 300 casas, agora vem mais 300. Isso mesmo, gente. Então, corra lá e conheça a mais nova sensação do mercado residencial de Aracatuba, que é o Paquere 1, Paquere 2, da querida TECOL Construtora, TECOL Engenharia, plantão de vendas diariamente. Como você conhece, o apartamento e a casa também da TECOL, na rua Humaitá, número 85, todo mobiliado, decorado, para você sentir o que é morar num apartamento da TECOL, o que é morar numa casa da TECOL, Construtora TECOL Engenharia. Seu Valdir Sorelho, muito obrigado por tudo que vocês fazem. Aracatuba, Birigui, a querida Presidente Prudente, Três Lagoas, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, TECOL Construtora, TECOL Engenharia, a minha e a sua alegria. Bora, galera! E em Aracatuba, Birigui, é hora de você comprar aquela roda esportiva, comprar o pneu nacional importado para o seu carro, para a sua caminhonete, até para o seu caminhão, procure pela Pneuata. A Pneuata está há mais de 25 anos em Aracatuba, Birigui, com as melhores lojas, o melhor atendimento para você. Você que tem seu carro nacional importado, pneus nacionais importados, rodas esportivas, alinhamento, balançamento, a laser, troca de óleo, pequenos serviços mecânicos, pare lá com a um grande empresário, Hamilton, está lá os filhos, o Juan, o Renan, os grandes amigos, todo mundo está colocando pneus, rodas novas, alinhando, balanceando os pneus na Pneuata, porque é uma empresa séria, competente, honesta. Em Birigui, a Pneuata fica na Avenida 9 de Julho, em Aracatuba, na Avenida Brasília, de frente ao fórum, e na Avenida do Fico, próximo ao Bosque, o Jardim Zoológico Municipal de Aracatuba, os melhores preços, melhores condições de pegamentos. Sabe aqueles pneus BF Goldrich, aquele pneuzão, rapaz, lindo, deixa essa camionete linda? A Pneuata é a única representante oficial da BF Goldrich, então procure Pneuata, pneu, rodas esportivas, alinhamento, balançamento, troca de óleo, e muito mais, só na Pneuata. Transformação Animal. Fui lá, conversei com o Dr. Derley Tescaro, Dra. Carolina Tescaro, em nome da Clínica Odontológica, uma das mais modernas de Rio Preto do Brasil, a Canaã Dental Day Clinic, Canaã Dental Day Clinic, guarda esse nome, lá e atende crianças, adultos, universitários, vovô, vovó, todo mundo, tratamentos em 3D, 5D, lentes de contato, tem lá a grande marca hoje do mundo, Clear, Clear Correct, aquele aparelho invisível para alinhar seus dentes, é só o Dr. Derley e a Dra. Carolina, e junto com eles, nós criamos o quadro Transformação Animal, onde a gente pega mulheres em estado de vulnerabilidade, mulheres sofrendo violência doméstica, acidentes, de repente não tem todos os dentes da boca, a sua face, infelizmente, o seu rosto, tem marcas de tristeza, de lutas, então ele tem um sorriso totalmente novo, vamos fazer uma harmonização facial, depois um banho, literalmente um banho no salão de beleza, Dona Flor Express, que é o melhor salão hoje em São José do Rio Preto, é o Dona Flor Express, esse salão lindo aqui, atende todo mundo diariamente, homens, mulheres, dia das noivas, do noivo, tudo que vocês imaginarem, e daí vamos levar também a pessoa para um lindo shopping, para ganhar roupas, calçados, óculos de sol, tudo que tiver direito, no quadro transformação animal, por que transformação animal, Vaguinho? Porque literalmente, através de Deus, vamos transformar a vida dessas pessoas, que tanto precisam, e a gente sabe que um sorriso novo, um rosto bonito, abre portas, e traz de volta o principal, autoestima, e é claro, esperança, que é o mais importante, para todos nós brasileiros, tá bom galera? Quadro transformação, só que, no Vaguinho animal, no SBT, na nossa frente, somos só eu, e você, e você fala, prepare-se. E agora, minha galera sertaneja, vocês são do campo, da roça, da fazenda, ei, como é bom sentir um cheiro, de terra vermelha, um cheiro de chão, batido, sua cabota, aquele cheiro de relva molhada, que privilégio é morar no campo, é no mato, nas fazendas, nas chacras, sítios, vocês estão agora na beira dos seus ranchos, você que tem confinamento, quer ver a engorda do seu gado rápido, lucro aqui garantido no seu bolso, então você que ainda não conhece, tem que conhecer, a empresa líder, foi destaque na Agri Show, é a Rondon Coxos, onde o senhor Jesus, é a nossa força aqui, essa super marca, Rondon Coxos, artefato de cimento, um abraço ao presidente José, a patroa Luciana, os filhos Juliana, Reuel, Gerualo, e toda a família da Rondon Coxos, entregando coxos, vendendo coxos, para mais de quatro cantos do Brasil, senhor cabota, porque entrega até na América do Sul, essa empresa Rondon Coxos, vai entregar aí na sua propriedade, como entregou na propriedade do Fiduma, da dupla Fiduma e Jeca, senhor cabota, entregou na propriedade do Zé Neto, do Zé Neto e Cristiano, esse super cantor, e é claro, está entregando em todos os cantos do Brasil, porque é o melhor coxo do Brasil, com estrivagem de ferro, com melhor cimento, melhor tecnologia do mundo, e é claro, abençoada por Deus, Rondon Coxos, além do melhor coxo do Brasil, lá vocês encontram, artefatos de semento, compostos de alambrado, comedouros, bebedouros, com os melhores designers do mundo, Rondon Coxos, onde o senhor Jesus, é a minha, é a sua força, senhor cabota, fala galera, aqui é o Neto, aqui é o Felipe, e nós também estamos aqui, com o nosso amigo, Vaguinho Animal, programa Vaguinho Animal, oferecimento, TECOL, construindo o seu sonho, Rondon Coxos, e Eirilar, a melhor para o seu lar, A força, a coragem, a determinação, Ultimate Fighter Booms, Ultimate Fighter Booms, o novo lançamento, Sumidão. A tudo d'água, tudo tem tudo de bom, a tudo d'água, tudo tem pra construção, a tudo d'água, tem o que você precisa, é na tudo d'água, que você se realiza, a tudo d'água, na avenida, tudo tem, o melhor negócio, vem fazer você também, a tudo d'água, tudo tem tudo de bom, a tudo d'água, é a grande solução, a tudo d'água, tudo tem pra construção, a tudo d'água, a estrela da sua construção. Agora seu aluguel vale desconto, a TECOL está trazendo o portal Pago Aluguel, ganhe até 6 mil reais em desconto, na conquista da sua casa ou AP, escolha seu imóvel e acesse, pagoaluguel.com.br Vem aí o Juninão de Meridiano, dia 25 de junho, a partir das 19 horas, muita pipoca, algodão doce, quentão, leite com chocolate e muito mais, além de brinquedos, touro mecânico, quadrilha das crianças e show pirotécnico, e shows com João Marcos e Vinícius, e Hugo e Tiago, a apresentação é do Vaguinho Animal, do SBT, Juninão de Meridiano, 25 de junho, na rua João Savaz, em frente à rodoviária, realização prefeitura e câmara municipal de Meridiano. A água potável é um de nossos bens mais preciosos, portanto é necessário que cada um de nós faça a sua parte para proteger este recurso tão valioso, adotando hábitos mais sustentáveis que contribuem para proporcionar água de boa qualidade para nossa e futuras gerações. Já conhece a Foco, Som e Luz? A melhor parceira dos maiores eventos do Brasil. Equipamentos de última geração, profissionais qualificados, espaço próprio e mais de 16 anos de expertise e criatividade no segmento de shows, convenções empresariais, eventos corporativos, festivais de música, rodeios, leilões, aniversários, casamentos e muito mais. Entre em contato pelas nossas redes sociais, Foco, Som e Luz, transformando ideias em realidade. O quadro que surpreendeu as famílias do nosso interior agora está em Rio Preto. Sonho Animal, a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Responda nos endereços abaixo, qual é o cômodo da sua casa que você quer reformar e boa sorte. Sonho Animal Rio Preto, oferecimento a tudo d'água, a estrela da sua construção. ISBT. Vem aí, a 52ª Expo de Nhandeara. Do dia 23 a 25 de junho. Dia 23, Mato Grosso e Matias. Tem que esquecer. Dia 24, Leonardo. Em casa, fala que hoje... Dia 25, Raça Negra. Cheia de mania. Hugo e Heitor. Vem se pode ir, amizade com o... Participe com a gente. Entrada Franca todas as noites. Realização, Associação Nhandearense de Rodeios e Tradições Rurais. Apoio, Prefeitura e Câmara Municipal de Nhandeara. Música Vem se pode ir, Programa Vaguinho Animal. Oferecimento TECOL Construindo o seu sonho. Rondon Cochos E EIRILAR A melhor para o seu lar. Ei, galera! Estamos aqui mais uma vez voltando nesse cenário lindo e maravilhoso. Hoje estamos gravando de uma forma diferente, diretamente da arena desse super rodeio de Catanduva. Os Bravos, prepare-se! Parece o Vaguinho, Parece o meu irmão gêmeo. Olha que menino lindo! Ah, só eu mesmo! Aqui, estamos marcando presença nos melhores eventos, nos melhores momentos. Estamos presentes. Eu, Vaguinho Animal, junto com o SBT, na nossa frente, só eu e você. Agradecer desde já ao Coronel Barreto, nosso diretor, nosso CEO, nosso amigo Júlio Fante, o Marketing Gustavo Executivo de Vendas, que trouxe o nosso aqui para a querida Catanduva. Obrigado! A comissão organizadora, obrigado de coração, viu, gente? E você de casa está curtindo o melhor desse super rodeio. Mas antes, galera, nós vamos para mais um recado e a gente volta aqui. É, tchau, tchau! Vem aí, Adão Luz! É, empresa! Abençoada por Deus! Energia solar, energia fotovoltaica, energia limpa, agora na sua cidade, na sua empresa, no seu escritório, na sua casa, condomínios residenciais, áreas rurais, grandes indústrias, para as prefeituras, usinas fotovoltaicas. Vamos, gente, para de pagar aquelas contas de energia absurda que o nosso país tem, infelizmente, diminua e até 95% a sua conta de energia. Essa daqui, Adão Luz, energia solar, fazendo a diferença em Rio Preto, região de Presidente Prudente, Dracena, Araçatuba e toda a nossa região. Essa hoje é a empresa onde você pode contactar os engenheiros elétricos, os projetistas que vão fazer aí na sua casa. Hoje, um grande parceiro da Adão Luz é o nosso amigo, um dos maiores artistas sertanejos do Brasil, nosso amigo Matias, da dupla Mato Grosso e Matias. Tentei te esquecer, não deu. Alô, galera! Aqui é o Matias do Mato Grosso e Matias, o melhor da energia solar. solar você encontra na Dan Luz. Venha conferir, permita que o sol mova seu mundo. Dan Luz, a melhor energia solar, a melhor em energia fotovoltaica. Energia limpa é essa daqui. Dan Luz, uma empresa que a gente abraça de verdade para mim e para você. Você fala, prepare-se. Ei, minha amada Rio Preto e região, minha amada querida Araçatuba e região, Presidente Prudente, o povo do Rodeio, o povo sertanejo, os grandes empresários, não importa, meu irmão, a sua tribo, não importa o tipo de seu estilo de música, o importante é que todo mundo ama um animalzinho. Quem é que não ama um cachorrinho, uma cachorrinha? Por isso que a Show Dog fez essa ração super prêmio para você com todo amor e carinho. Para filhotes, para adultos, sênior, embalagem de 1kg até 5kg. Olha que embalagem linda. Terminando essa embalagem, o que vai acontecer? Vai servir de porta-treca, o porta-objeto é na sua casa, as crianças vão brincar. Para você colocar seu material de pescaria, é a ração super prêmio. Para comprar, vai lá na bonança, faça seu pedido, atacado e no varejo. E junto ali da Show Dog, hoje nós temos, sabe o que? Fábrica 1 Container Junquerópolis, o chope mais geladinho que você tira diretamente do container. Junquerópolis, hoje tem música ao vivo, tem porções, tem gente bonita, tem paquera, tem famílias. Esse ambiente, hoje, é o entretenimento número 1 da região. Junquerópolis, Fábrica 1 Container Junquerópolis. E lá no Wander Carvarsan, meu amigo, Alisson Becker da Tribune, você vai comprar uma linda motocicleta elétrica, gasolina R$ 7,00, em diesel S10 R$ 7,00, etanol R$ 5,20, quem é que aguenta? Só quem ganha, quem é rico, resumindo, né? Onde dá então de motinha elétrica, você não paga nada, não contamina, não poliu o ambiente, e você compra na onde? Vai lá falar com o Wander Carvarsan, no prédio ali, de Junquerópolis, no Fábrica 1 Container, fala que você viu aqui no Vaguinho de Mó, que ele vai te dar um super desconto nessa moto elétrica, todos os modelos para você, financiamento, moto elétrica é lá na grande Bonanza Agrícola, Bonanza Agronegócios, meu amigo Wander, o Xande, meu amigo, todo mundo está lá, Lucas, na Bonanza Agrícola, Bonanza Agronegócios, uma empresa só gabota, que você dá nota 10! Meus amigos encanadores, minhas amigas encanadoras, arquitetos e arquitetos, engenheiros e engenheiras, toda classe no ramo da construção civil, todo mundo indica essa empresa, a tudo d'água, além de tudo para a parte hidráulica, você encontra a parte elétrica e também tintas, é uma mega empresa, tem uma equipe de colaboradores no balcão para atender você, seja na loja física, vá até a sua construção para atender você no conforto da sua construção, todas as construtoras, engenheiros, arquitetos e arquitetas, encanadores e encanadores, todo mundo já sabe, é de olhos fechados, a tudo d'água, a estrela que brilha da minha na sua construção, a tudo d'água, lembrando, que entregue na sua cidade de Rio Preto, toda a região, pode vir comprar aqui na tudo d'água, compre pelo telefone, pelo site, a tudo d'água vende em qualquer lugar para você, vai entregar na sua obra e ó, zero de frete, isso mesmo, não cobram frete, a tudo d'água, uma empresa que brilha na minha e na sua construção, soca a bota. A tudo d'água, a estrela da sua construção. Abril, a porteira começa, a emoção, rodeio de Catanduva, quem gosta, joga o braço para cima e grita, segura, peão! Catanduva, boa noite, dobra, todo mundo aí! hoje estamos recebendo naquele da Catanduva, RodeoFest 2022, o loutor mais amado, o mais respeitado e o mais imitado do Brasil, com vocês ele! Trocentas vezes, troféu Arena de Ouro, amado, literalmente, por toda a crítica do Brasil, seja da rádio difusão, seja da televisão, como a gente, programa do Vagini Mall, ao Almir e Câmara, aqui hoje, para narrar, daquele jeito técnico, que só esses homens sabem narrar, aqui em Catanduva, e para o Brasil. Almir, para você, o que foi esse, mais de dois anos, literalmente, proibido de trabalhar, sem fazer eventos, primeiramente? Bom, Vagini, primeiro, obrigado a você, sempre abrindo espaço, no seu programa, estamos aí junto, junto com a Sumetal, mandar um abraço, Dona Dores, Rogério, todo mundo lá. Bom, é bem difícil, foram dois anos, bem difíceis, bem complicados, para todo o setor, principalmente o Rodeio, o Rodeio, acho que é o menos preparado, para tomar uma pancada, um baque desses, como tomaram, foram bem sofridos, bem difíceis, mas enfim, passamos, voltamos, voltamos bem, todos os Rodeios, que a gente está indo, casa cheia, todas as noites, recorde de público, quer dizer, o público também está com saudade de nós, então eu estou muito feliz. Eu falo que o Almir, hoje, gente, respeitando a memória, do José do Prato, da época, respeitando a memória, do Asa Branco, hoje o Almir, literalmente, é esse grande, sorte é nossa, do Rodeio, do povo sertanejo, ter uma pessoa, com esse porte, com esse calibre, porque não é só o Brasil, que hoje respeita o Rodeio e os competidores, com as suas narrações, é o Brasil inteiro, quando vai ouvir o Rodeio brasileiro, está ouvindo a voz desse homem aqui, Almir Câmara, diretamente aqui do Catanduva, Rodeio Fast 2022, aqui no Vaguinho Animal, no SBT. O mundo lançou o piqueto, todo o país do Monezor, ai, 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 é o bicho do masto, tudo embora, tudo embora. Fala de um competidor, em especial, para a sua pessoa, que você viu crescer, que você cercou, cuidou, e hoje você anunciou aqui, uma grande notícia, indo para os Estados Unidos, fala um pouquinho, desse ser humano, vou deixar você falar. Break news, break news. Break news. Você vê como é que a gente, contando esse assunto, e esse assunto, é totalmente ao contrário. E está tendo um movimento lá, do PBR Teams, e foram divididas várias empresas, compraram os times, por 3 milhões de dólares, e esses times criaram, o seu centro de treinamento, igual o Barcelona, o Corinthians, então lá tem psicólogo, tem fisioterapeuta, tem nutricionista, ai, eu preciso de boi, com a roda para a direita, lá tem para a esquerda, para a frente, enfim. Ai, isso tudo acontecendo, teve o draft, escolher os melhores, e por graças à internet, o Vitinho Loznak, de Bauru, que é um menino, que a gente cuida com muito carinho, desde 14 anos de idade, que é um fenômeno, ele foi escolhido, e hoje, sacramentou esse negócio, ele vai para o Ridge Riders, que é de propriedade, do Teton Ridge. Foi uma vitória hoje, que a gente está tendo, em primeira mão, mas isso é muito legal, são coisas do Rodei, que graças a você, carregando pedra, há 20 anos, a gente consegue levar, essas notícias para você, porque tem muita coisa que acontece no Rodei, que ninguém fica sabendo. O que que passa nesses 8 segundos, na cabeça de um competidor, de um peão de Rodei, Vitor? A gente pensa em parar no nosso turno, toda vez que ninguém gosta de cair, nenhum peão, qualquer milésimo de atraso, o adiantamento do movimento ali, vai tudo embora, então a gente tem que, é uma dança, no compasso dele, então, tem que ser rápido. Bom, galera, estamos aqui hoje, com as duas estrelas, que vão abrilhantar, arrebentar, com essa Catanduva 2022, hoje, para o garçom, vai ser mais que 10%, vão pagar até 50%, hoje, as mulheres e os homens, não vai ter mais medo bobo, porque vieram, para literalmente, abrilhantar o nosso coração. Maior e Maraís aqui hoje, Catanduva 2022, mais de 15 mil pessoas, esperando essas meninas. Parabéns pelo sucesso, The Voice, apresentadora, cantora, intérprete, e considerada hoje, as duas vozes do sertanejo, mais bonitas do Brasil. Parabéns. Nossa, que honra. Verdade mesmo. E a simpatia de vocês, a humildade de vocês, então, é um exemplo para todos os brasileiros, pode ter certeza. Isso, a gente recebe e te devolve em dobro, é um prazer estar aqui em Catanduva, muito obrigada, por sempre estar aí falando do nosso trabalho, a gente está muito feliz de ter essa grande oportunidade, cantar com um público maravilhoso. É isso, a gente plantou a vida inteira, a gente trabalhou muito, a gente vai continuar trabalhando, e a gente está aí para fazer o que a gente ama, levar boa música para o pessoal, levar a voz das mulheres no sertanejo, porque tem que vir mais mulheres, eu sempre fiz o isso, e o Maiaro Maraíza está aqui para servir de escada para mais mulheres, eu acho que isso é muito importante, a gente sempre lembrar disso, e agradecer esse carinho aqui de Catanduva e região, que toda vez que a gente vem na região, pode ser qualquer dia da semana, explode a bilheteria. A galera vai mesmo, a gente tem um amor imenso por Catanduva e por toda a região, obrigada, viu? Eu vou ter que te falar um negócio, viu? Fivela de respeito, rapaz, essa é a minha fivela de respeito. Essa daqui é uma fivela animada. Suu metal, fivela, mais do que uma fivela, uma joia que brilha aqui no pé do seu umbigo, essa é a fivela dos cowboys e cowgirls, vaqueiros e vaqueiras, as meninas da prova dos três tambores, as mulheres criadoras de gado elite, cavalo quarto de mira da BQM, o nosso grande comunicador das arenas, Almir Câmara e tantos outros feras, circuito rancho, primavera, quem é que tem a coleção dessa? Só o Vaguinha Animal, PBR, maior nome de rodeio do mundo, PBR Professional Boobwriters, aqui no Brasil, nosso presidente Adriano Moraes, um abraço ao Rafael Vilela, essa é a Suu Metal Fivelas, mais do que uma fivela, uma joia, tá aqui o Vaguinha Animal que eu fiz em 2000, 2001, Deus é fiel, Vaguinha Animal, troféu do festival, eu amo a minha cidade, com muito orgulho, a gente leva essa marca no peito, em nome da presidenta Dóris, o filho Rogério, e toda a família Suu Metal Fivelas, é isso mesmo, tem que valorizar, tem que dar enquadramento pesado aqui, né, tô com o nosso amigo Magrão da Fox, só usa fivela desse tamanzinho aqui, o Magrelo usa, é isso mesmo, Magrão, né, a Tati diz que quer uma dessa daqui pra ela, a esposa do Wesley, Deus é fiel, o Guedes que quer um brinco da Suu Metal Fivelas, o Guil que faz dupla com o Leo Ingui, em breve lançamento aqui, desses meninos de ouro, Leo Ingui, direto do Marquinhos Produções, Clube FM, nossa, cem reais, eu ganhei agora pelo merchandising, então a venda nas melhores lojas country do Brasil, inclusive quero mandar um super beijo, há três anos, minha grande amiga Mariana TZS, agora a Mariana é vendas online, agora é representação do Brasil inteiro, a Mariana virou executiva, agora a Mariana, a Juliana, e a Luciana, as filhas, que será eterna a minha memória, da dona Elizabeth, Vicentinho, um beijo no seu coração, meu irmão, esteve com a gente lá, na querida, no Rodeio de Bilac, beijo, te amo, três anos, Grifical, de Viriguim, para todo o Brasil, América do Sul, preparem-se! Sonho Animal, oferecimento, TECOL, construindo o seu sonho, Quem é que não quer viver o sonho? Eu vivo sonhando todos os dias, mas não caio da cama não, porque o sonho, gente, é reformar muito mais casas, eu sonho em reformar muito mais quartos, reformar muito mais banheiros, muito mais salas, reformar muito mais cozinhas, reformar muito mais áreas do fundo, que as pessoas tanto precisam, gente, como que é ímpar a nossa alegria de chegar numa casa, onde está com o banheiro tudo escangaiado, um quarto com o telhado rachado, a parede que é nos pedaços, não tem uma cama decente, não tem um sofá decente, e a gente chega na Aracatuba, Biriguim, como já fizemos aqui em São José do Rio Preto, vamos continuar fazendo também, e meu sonho é fazer em Presidente Prudente também, né, seu Valdir, seu Aurélio? E é lá em Aracatuba, Biriguim, a TECOL, 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 o seu Aurélio, e quem lê as cartas é a Gabriela Engenheira, o Júnior Engenheiro, então escreva suas cartas para nós, para conosco, fala qual é o teu sonho, é o quarto, quarto dos filhos, quarto do casal, é o banheiro, é a sala, é a cozinha, é a área do fundo, escreva para nós, conte sua história, você pode escrever por alguém também, tá, mande fotos, tem nosso e-mail também, e a gente vai atender você, no sonho animal, Aracatuba, sonho animal, Biriguim, através da TECOL, construtora TECOL Engenharia, vamos juntos gente, o que a gente pode fazer, a gente vai fazer humildemente, mas a gente faz sim com certeza, em nome da TECOL, construtora TECOL Engenharia, em nosso sonho animal, em breve, já começamos em São José do Rio Preto, aqui na querida Rio Preto, em breve, Presidente Prudente também nos aguarde, sonho animal, sonho animal, oferecimento, TECOL, construindo o seu sonho, Dia 25, Meridiano vai balançar as estruturas, porque a Prefeita Marcia, está com a chave da cidade, abrindo as portas da querida Meridiano, para toda Meridiano, todas as cidades vizinhas, vem o super júrião de Meridiano, olha os shows, que a Prefeita Marcia, contratou para toda Meridiano, e toda a região, Juan Marcos e Vinícius, põe um pouco do Juan Marcos e Vinícius, aí meu amigo Mike, Angola, Angola, e Angola Angola, Depois da sequência vem, a Cacaz é minha, o Sonson é meu, eles, Hugo e Tiago, mais uma dupla fenomenal. A Cacaz é minha, o Sonson é meu, se eu não tem camo, mulher, todo mundo se fudeia as bebidas, o frizz é meu, combinado, não sei que é caro, quem manda aqui sou eu. Vai ter brinquedos, pipoca, quentão, algodão doce, vai ter praça de alimentação, tudo em profundo social de solidariedade daquele da prefeita, excelentíssima, prefeita Marcio, uma mulher abençoada por Deus, um abraço à prefeita, ao vice, aos vereadores, Câmara dos Vereadores, Câmara Municipal, ao grande Edmar, meu amigo Romildo, o Renan e toda a família diretoria da querida Meridiano, dia 25, Meridiano e toda a região estão mais do que convidados, estão mais do que convidados. Intimados a comparecer em Meridiano, pra fazermos juntos, aquela festa junina pra vocês, você fala, prepare-se. Vem aí o Juninão de Meridiano, dia 25 de junho, a partir das 19 horas, muita pipoca, algodão doce, quentão, leite com chocolate e muito mais. Além de brinquedos, touro mecânico, quadrilha das crianças e show pirotécnico. E shows com João Marcos e Vinícius, e Hugo e Tiago. A apresentação é do Vaguinho Animal, do SBT, Juninão de Meridiano, 25 de junho, na rua João Savazzi, em frente à rodoviária, realização Prefeitura e Câmara Municipal de Meridiano. Bom galera, fico por aqui, Deus abençoe você pai, você mãe, vovô, vovó, bisa, bisa, as crianças, universitários, jovens, você da área rural, você da cidade, Deus esteja na sua vida, e até sábado que vem, com muita alegria, aí você fala, prepare-se, ó, tchau, tchau. Programa Vaguinho Animal, oferecimento, TECOL, construindo o seu sonho, Rondon Coxos, E EIRILAR, a melhor para o seu lar.